Record, Ana Paula. Pois é, Marcos, e a gente sempre se pergunta, né, como é que pode, né, tudo na mão e ainda faz isso. Mas a polícia ainda não conseguiu identificar o motorista que atropelou dois motociclistas na tarde de ontem na cidade de Brumado, a 700 quilômetros de Salvador. As câmeras de segurança da cidade mostraram o movimento tranquilo, né, na rua, mas logo em seguida o carro faz a curva, olha aí, a gente tá vendo, olha o carro faz a curva e atinge, nossa, olha isso, e atinge em cheio a moto, o motoqueiro, né, foi lançado da moto, olha só, gente, que coisa, hein, olha isso, meu Deus do céu, olha só como esse carro passa, olha só o desespero, né, graças a Deus que o motociclista não teve nada, ainda deu tempo dele cair, né, da forma como ele caiu e levantar. Olha só a velocidade que aquele carro passou, olha aí, a gente revendo aí, nossa senhora, olha só como esse motoqueiro, como esse motorista estava, hein, prestando atenção em que pra passar dessa forma? Graças a Deus que não aconteceu nada com o motociclista, testemunhas também disseram que o motorista seria um policial civil, mas com certeza a gente vai trazer mais detalhes aqui no nosso programa, a gente tem nessa informação, a gente traz aqui no nosso Hoje em Dia, que coisa, hein, Marcos, que cena, você viu ali? Eu tô, eu tô chocado, coloca de novo as imagens aí. Eu também, eu nem acreditei quando eu vi. Eu confesso que ainda não tinha visto essas imagens, gente, que loucura, embrumado isso. O bom, o mais importante é que o rapaz cai, se levanta, vai buscar ali, vai tentar ver o que salvou da moto, mas o mais importante é que pelo menos ele se levanta bem, aparentemente bem. Porque na hora que o sangue tá quente ali, né, olha só, rapaz, impressionante, viu? É impressionante isso aconteceu em Brumado e o motorista, olha aí, olha que loucura, olha que loucura. Parece que lá na delegacia ninguém sabe de nada, né, a nossa produção entrou em contato com a delegacia de Brumado, mas parece que ninguém sabe dessa, não tem detalhes, não tem informações sobre isso, mas pela imagem aí a gente já viu que a gente tem que ter cuidado, né, quando tá andando no trânsito, todos os dias, parece até piada, a gente tá sempre falando a mesma coisa, né, e aí quando observa, olha a imprudência desse motorista, olha a forma como ele, mais uma vez, é porque é quando, olha quando você vê essa imagem, cadê, vem o carro, passa, cadê ele, olha lá, e aí o motoqueiro cai desse jeito, né? Mas vamos lá, vida que segue, né não, Marcos? É verdade, Aninha, principalmente hoje é feriado, gente, muita gente de folga, então cuidado que o pessoal sai pra beber e depois pega o carro, vai pro trânsito e o carro acaba virando uma arma.